Se você tem namorada ou namorado, fique ligado ou ligada nesta videoreportagem, porque está chegando aí o Dia dos Namorados. Coloca na agenda dia 12 de junho e nesta videoreportagem aqui no centro de São Vicente, a gente vai conversar um pouquinho com os comerciantes da região e saber sobre as expectativas dessa data comemorativa em meio à pandemia de coronavírus. Se liga aí! Ah, o amor está no ar e, com ele, a expectativa de vendas e tentativa da retomada das finanças dos comerciantes do centro de São Vicente. O dia 12 de junho está quase aí e a equipe de Atribuna quer saber da esperança desses profissionais em meio a um período tão turbulento como a pandemia de coronavírus. ...coronavírus e imagino que deve ter impactado também a floricultura de vocês. O quanto uma data comemorativa tão importante quanto essa pode representar? Olha, a gente está com muita expectativa, muita expectativa mesmo. O que a gente tem feito? Muita gente gosta de receber presença, gosta de receber flores. E aí a gente enquadrou o delivery para as pessoas presentear, florificar. Florificar a vida é a nossa missão da Belas Flores. Então a gente tem feito isso. Pegar do contato de todo mundo que procura a gente e disponibilizar esse serviço através do via WhatsApp, Instagram, Facebook, para poder acolher mais pessoas. Olha, eu acho que o dia dos namorados pode representar uma melhora por ter vindo tão perto do dia das mães, que para a gente foi uma fase que deu uma melhorada. Afinal de contas, a gente já vinha de um período de vendas um pouco mais baixo, as pessoas que estão se segurando, se controlando um pouquinho mais. Então o dia das mães foi um período legal, foi um dia que surpreendeu. E eu acho que o dia dos namorados também foi uma época que sempre as pessoas bem compram. Então eu acho que pode ser uma data que traga um pouco de respiro para a gente também. Eu acho que vai ser muito bom. A expectativa é que seja bom, porque tem gente já procurando. A gente vai trabalhar com sorteios, a gente sempre procura atrair o público de alguma forma, com um brinde, com um presente, com um sorteio, com um desconto, enfim. Sempre uma ação para atrair mais o público. O que é o movimento atualmente? Bom, atualmente, meio parado. O que ajudou a gente foi o dia das mães. Foi o mês mais movimentado do começo do ano para cá. E eu acredito que o que vai ajudar a gente também nesse mês de junho que entra serão os meus namorados. Porque quando a pessoa sai para procurar um presente, aqui a gente trabalha com bolsas de tênis, então acredito que vai dar uma melhoradinha agora também. Me conta, por favor, você acha que o dia dos namorados pode ajudar aqui na loja de vocês com uma data comemorativa? Sim, ajuda bastante. A gente tem bastante saída de balões decorativos, balões de coração, a gente faz balão de gás elio também, balões personalizados. A gente trabalha também com cestas, a gente também vende produtos para cestas, para montar. A gente está no meio da pandemia do coronavírus, que pegou todo mundo de surpresa. Eu queria saber o quanto uma data comemorativa como essa pode ajudar no comércio, em meio a um momento tão complicado. Depois de um ano de idas e vindas, fecha, abre, abre e fecha, eu acho que vai ser muito bom a gente ter esse dia dos namorados agora para tentar recuperar um pouco do tempo perdido. E com o dia dos namorados batendo a porta, vale destacar a procura por itens que ganharam popularidade em meio à pandemia e, evidentemente, ressaltar os valores dos tradicionais. As expectativas são grandes por conta da pandemia. A procura por itens de mesa, mesa posta, balão, aumentaram. Então, a proposta é totalmente diferente agora para o dia dos namorados, né? É em casa. Então, esses itens são itens que a gente tem na loja, então as nossas expectativas estão bem grandes para que as vendas deslanchem mesmo. É que a gente quer alcançar o máximo de pessoas possíveis e a gente pensa do lado financeiro, que é uma consequência, mas tem um lado sentimental, que é o que a gente preza. Então, quem não gosta de acordar de manhã com uma cesta de café da manhã, os nossos produtos a gente está tendo muito cuidado. Os produtos são todos higienizados, embalados, tudo da melhor forma possível para chegar na casa do cliente com proteção e segurança. O que o pessoal compra mais aqui no dia dos namorados? Ah, é um pouco de tudo, né? Anel, relógio, correntinha, um pouco de tudo o pessoal compra, né? Aliança a gente vende bastante, né? Afinal das contas é dia dos namorados, né?